Em uma bela tarde de domingo, você olha para o seu computador e celular e percebe que o seu amazenamento está se esgotando. Sem dinheiro para comprar um cartão SD ou um pendrive, você não tem muita escolha. É, vai ter que resetar os seus dispositivos. Mas, peraí, de repente um colega seu te manda mensagem pelo zap com uma mensagem de pra que guarde a apresentação de trabalho de vocês da escola, mas... Ah, ah é, você vai ter que apresentar amanhã o trabalho, mas... E agora? O que você vai fazer? Resetar o celular? Já que o seu celular está travando todo por causa do amazenamento. Mas calma, nesse vídeo vamos te ensinar como usar o Google Drive e como salvar qualquer arquivo seu e fazer backup dele. Mas, peraí, o que é o Google Drive? Bem, ele é uma plataforma de armazenamento em nuvem do Google, que permite a você guardar, acessar e compartilhar arquivos de forma prática e segura em qualquer lugar e a qualquer momento. É como ter um pendrive virtual, só que muito mais poderoso. E a melhor parte é que você pode acessar o Google Drive pelo seu celular, computador ou qualquer outro dispositivo com acesso à internet. É perfeito para quem precisa estar sempre conectado e ter os arquivos importantes na palma da mão. Para começarmos, pesquise por Google Drive na loja de aplicativos do seu celular. Então, basta fazer o download e quando o aplicativo for finalmente instalado, abra e faça o login e a zona e-mail da sua conta do Google. Agora que você está logado, vamos conhecer a interface do Google Drive pelo celular. Aqui você pode ver os principais recursos do aplicativo, como a barra de pesquisa, os botões para criar novos arquivos, as pastas e arquivos armazenados, menu de configurações e a opção de desktop para dispositivos, onde você consegue sincronizar pastas do seu computador como celular e todo arquivo que você mover, editar ou excluir pelo seu dispositivo, a mesma alteração ocorrerá no computador. Dessa forma, seus arquivos estão sempre atualizados e podem ser acessados a qualquer momento. Já para você enviar seus arquivos ao Drive, é bem simples. Clicando no ícone mais e acessando a opção de upload, você consegue enviar documentos, imagens, vídeos, áudios e entre outros arquivos. Além de criar novos arquivos como pastas, planilhas, slides e novos documentos graças às ferramentas do Google. Além disso, você pode editar os seus arquivos de diversas maneiras, como renomeá-los, removê-los ou movê-los, copiá-los, excluí-los, baixá-los, favoritá-los, marcá-los com uma nova cor, compartilhá-los através de links e criar aplicativos e criar atalhos na tela inicial do seu produtivo. Uma das grandes vantagens do Google Drive é a possibilidade de compartilhar arquivos e pastas com outras pessoas de forma fácil e segura. Para fazer isso, basta selecionar o arquivo ou pasta que você deseja compartilhar, clicar no botão de compartilhar, inserir o e-mail ou o nome da pessoa com quem você deseja compartilhar. Você pode escolher as permissões de acesso, como visualização ou edição, e até mesmo permitir que essa pessoa faça comentários no arquivo. Outra funcionalidade incrível do Google Drive é a capacidade de acessar arquivos offline, ou seja, sem conexão com a internet. Para isso, escolha um arquivo e entre nas opções de editá-lo. Trê uma opção de marcá-lo como offline. Espere uns minutos e pronto, você já pode acessar seus arquivos sem problema quando não tiver internet. Agora, se você quer fazer backups usando outra conta, apenas acesse o menu de configurações. Indo na opção de backup, selecione e sincronize uma conta secundária para salvar na nuvem qualquer arquivo ou pasta sua. Lembrando que o limite gratuito de armazenamento do Drive é de 15 GB. Existem alguns segredos do Google Drive que poucas pessoas conhecem. Entre elas, a sua ferramenta de escanear fotos e transformá-las em arquivo PDF. Apenas acesse o ícone de mais e clique na opção scan. Agora, essa é a melhor parte de todas para você que ficou até o final do vídeo. Se você acessar seu navegador e digitar site2.drive.google.com, tudo o que você escrever depois dessa frase, você vai achar em arquivo para baixar pela internet. De arquivos de outras pessoas que salvaram seus drives e disponibilizaram para compartilhar. Sejam eles livros ou vídeos. Se você gostou desse vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. E acesse a playlist para ver mais vídeos. Tchau! Tchau, 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 tchau Obrigado.